Bukowski. Vamos falar de Bukowski. Bukowski, você viu, né? O salto que a gente deu aqui. De Big Brother. Bom, a gente tá sendo de George Orwell e Charles Bukowski. Eu e o Afonso, a gente tava até entrando nessa discussão de politicamente... É o final do Padilha? Final do Padilha, final do Padilha. Mais vivo do que nunca. Inclusive, tá em todos os podcasts. Não, o final do porque tá cansado, né? Tá morto. Jura mesmo? Lógico, cansado, trabalhando pra caralho. Ah, mas agora tá dando uma paradinha, agora tá tranquilo. Agora tá morto de novo. Mas sabe que a gente tava aqui falando até nessa discussão de politicamente incorreto, que o pessoal quer apagar algumas coisas, e aí ele citou Bukowski e falou Olha, é uma... Tem ali todo um conteúdo que às vezes é racista, homofóbico, machista, mas é uma leitura agradável. São histórias interessantes que prendem, né? E aí até eu falei pra ele, aí eu vou colocar a minha opinião e você que entende muito mais do que eu e eu queria saber o que você acha. Escorte. É verdade, você entende muito mais do que eu. Eu acho que aquilo ali era uma persona que ele colocava, o Hank era uma persona que ele colocava, e às vezes ele expandia pra outras coisas também que ele escrevia, mas querendo mostrar que alguém que passou por tudo que ele passou, que alguém que teve toda aquela realidade, não poderia se expressar de uma maneira diferente, não poderia estar carregado com tudo que viveu, puta, viveu na rua, e convivendo com prostituta, e uma vida difícil, e teve uma família que não cuidou dele e tudo mais. Você acha que isso faz sentido ou que era uma realidade dele mesmo, do Charles, falando isso? A pergunta é complexa. A pergunta é comprida, sempre é complexa. Tem um escritor cubano, não sei se é esse o nome dele, Pablo Juan Gutierrez, acho que é esse o nome, né? Não sei. Dá um rumo aí, por favor. Acho que é Pablo Juan Gutierrez, que ele escreveu O Rei de Havana. É muito parecido com Bukowski, ele é chamado de O Bukowski Cubano. Ele escreveu O Rei de Havana, e tem um outro dele, eu li os dois, e ele esteve no Brasil. Só que muito comedido. Quando perguntavam de Cuba, não, Cuba é um grande governo, um grande país, maravilhoso, comandante, uma pessoa, uma pessoa maravilhosa. Liberdade total. Você tem alguma crítica a Cuba? Tenho? Não, não, não tenho. Não, 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 não. Nada, nada. Deu voltar para lá, cara. Liberdade, liberdade, liberdade. Agora, já o Bukowski, quando ele passou a escrever, o Bukowski tem duas coisas. Primeiro, o tipo de literatura que ele desenvolveu, que era falando de trabalhos, esses trabalhos informais que o cidadão mediano americano praticamente vive disso. Vivia disso. e ele nunca se aliou à ideologia nenhuma. Um pouquinho com o nazismo. Já elogiou o Hitler. Ele mesmo. Ele mesmo. No livro Mr. Kent. Mas aí o Hank. O Charles Bukowski. Na biografia, você viu a biografia dele? Não. É o cara que escreveu a biografia do Bob Dylan também. Não lembro o nome dele agora. Biografia maravilhosa. Maravilhosa. Então, o Bukowski já gostava do Hitler, só que ele nunca mentiu sobre ele. Falei assim, eu sou isso aqui. Eu sou de verdade. E, voltando à sua pergunta, hoje em dia, talvez o Bukowski não tivesse lugar, porque hoje em dia as pessoas preferem mentir e inventar uma persona para agradar a mídia e para não parecer desorganizado, não integrado, sabe, aquele espacinho. O Bukowski cagou. Foda-se, eu sou assim. Só que aí tem a hipocrisia. Que eu quero registrar aqui, meus queridos. Por que é que cancelam pessoas na internet? Porque são machistas, não sei o quê. Por que ninguém nunca tentou cancelar o Bukowski? Falar que ele é machista, que é o caralho, nunca vi. Eu conheço dramaturgos brasileiros, pega Plínio Marcos. Por que não cancelam Plínio Marcos? Porque é de esquerda. Por que não cancelam o Bukowski? Porque a esquerda pegou para ela. Por que não cancelam o Hemingway? Entendeu? Por que não cancelam dos russos? Por que não cancelam o Dostoyevsky? Por que não cancelam o Reinaldo Moraes? Porque tem um ladinho ali, porra, isso aqui está do meu ladinho. Aí tudo bem. Aí você pode falar que mulher é para chutar o rabo mesmo e foda-se, ninguém vai te perturbar. E você pode fazer, inclusive, isso na sua vida privada. E ninguém vai te acusar de nada. Porém, se você for de direita e você abrir a porta do carro para uma mulher, possivelmente, no outro dia, você vai dizer, olha esse filho da puta, desse machista, abrindo porta de carro para mim, ele acha que eu não consigo abrir uma porta? Porém, se você estiver aliado ao outro lado, você pode falar, e eu estuprei ela mesmo? Eu falo assim, não, é uma figura retórica. Porque agora, assim, eu me sinto um pouco um fã do Michael Jackson, tentando achar motivos para dizer, não, o cara não estuprou, o cara não era pedófilo, ou coisa assim. Claro que não. Porque a minha visão é assim, talvez pelo carinho que eu tenho, pelas histórias e tal, de que aquilo ali era um personagem para refletir uma realidade social. Mas, na verdade, era ele mesmo, ele achava tudo aquilo. O Bukowski? Sim, sim, era ele. Era ele. O Bukowski, ele se tornou um grande escritor, muito graças a um outro escritor contemporâneo dele, chamado John Funt. Sim, li tudo quase do John Funt. É, eu li tudo, inclusive a biografia. Howard Sonds, é o biógrafo do Bukowski, acho que é do Funt também, a que eu tenho lá. O Funt, ele escrevia capítulos pequenos, que ele se inspirou em quem? Olha como que é a literatura, a influência. Funt se inspirou em James Joyce, James Joyce se inspirou nos gregos. Então, vem Joyce, Funt, Bukowski, Reinaldo Moraes. Podemos colocar assim, grosso modo. Então, o que o Bukowski aprendeu com o John Funt eram capítulos pequenos, de três páginas, onde apresentava e ter um alter ego, que o John Funt tinha, que era o Arturo Bandini. E o John Funt criou o Hank, né? Hank Chinaski. Sim. Que, inclusive, ele vendeu e quase se fudeu. Você lia o Hollywood? Li, li o Hollywood. É. Que ele quase não sai o filme, porque ele tinha vendido esse personagem pra alguém. E daí teve que ir lá e falar assim, ô, a gente vai fazer um filme, porra, ô, me ajuda. E daí deu tudo certo. E o filme é uma bosta. O filme é o Barfly, no caso, ou não? É o Barfly. Do Babel Chirander, né? Nunca consegui assistir esse filme. Nunca consegui baixar nada. Você não perdeu nada. Não é grande coisa. O Bukowski aparece, ele faz uma ceninha, que ele tá no bar. Outro filme do Bukowski, tem outro com a... Isabela Rossellini? Não, não é Isabela Rossellini. Não vou lembrar o nome agora. Que é inspirado no conto A Mulher Mais Linda da Cidade. Que é o do Marco Ferreri. Ou Ferreri, não sei. É um filme italiano. Também inspirado na obra do Bukowski. E tem o outro, acho que ele tem três filmes. Ah! Tem o maravilhoso, que é com o Matt Dillon. Você já viu? Que é o do trabalhador. É Factótum. Ah, o Factótum é o livro. Ele tem o livro dele. Sim. E daí fez o filme. E o Matt Dillon faz o Bukowski, o Bukowski, e você olha o Matt Dillon, é o Bukowski. O off, e o filme tem off. Você ouve o off, eu achei que era o Bukowski falando. E é o Matt Dillon. Meu, veja essa porra desse filme. Digita aí, Matt Dillon, filme Bukowski. Foda. Meu, é muito bom. É muito bom. E tem trechos de livro, você que conhece a obra, aquela coisa do cara que se suicida, que ele está na janela e vê o cara passando assim, de gravata borboleta, de cabeça para baixo. Tem isso lá. Meu, e se olha o Matt Dillon, perfeito, é o Bukowski. Não é como o Mickey Hark, exagerado. Você não achou? Eu não achei, não consegui baixar até hoje. Eu achei exagerado. Nossa. Mas enfim, é o Mickey Hark, né? Então chegamos à conclusão que o Bukowski era mesmo, o Cusão mesmo, e era isso aí. Lógico, lógico. Escrevia bem pra carada. Sim. Porque obra é uma coisa, o artista é outra. São coisas distintas. Você pega, por exemplo, como se chama o Salinger, escreveu Apoiador do Campo do Centeio, que inspirou toda uma geração. Esse cara, ele era um sádico. Ele espetava palitos na unha das crianças, dos filhos dele, deixava sem comida. Era um sádico, era um bosta. Mas sentava pra escrever, era gênio. E daí? O que eu faço? Vou parar de ler o que ele escreveu? Então, aquele moleque, filha da puta, também no Apoiador do Campo do Centeio, também era ele. É, com certeza. Possivelmente. É que, mano, eu acho que também, todo personagem, quando você vai fazer alguma coisa de literatura, pelo menos carrega um traço autobiográfico. Porque o universo que você mais conhece é o seu, cara. É a sua vida, seus sentimentos, tudo que você experienciou. Você vai, o vilão, o mocinho, ou até o figurante... Fala isso pro Carl Sagan. Fica a merda que a gente tá aqui assumindo que o cara tava passando a mensagem dele adiante, entendeu? Então, o cara que quer bloquear o livro desse, ele tem um argumento aqui no meio de nós. Eu não acho que tem que bloquear os livros, eu não acho que tem que bloquear as obras antigas, apesar dos problemas que elas apresentam e tal. Mas só que aqui, a gente dizendo que era realmente a opinião dele, então realmente... Cara, mas é a opinião dele em outra época. Eles têm um ponto. Mas eu... Putz, eu tenho dificuldade de aceitar isso, porque mesmo que você fale que o Monteiro Lobato era racista e... E era mesmo? E era mesmo? E eugenista e tal, etc. Cara, você vai bloquear a obra lá e tal, porque naquela época o cara é... Vamos bloquear a Bíblia, né? Exato. Começa por aí. A hora que bloquear a Bíblia, falar que a Bíblia está proibida, parece que agora posso morrer. Vamos começar pelo livro mais vendido. fazer nesse mundo. Oi, eu estou sequestrado aqui nesse lugar, em Cativeiro. O senhor Humberto Rosso me instruiu que eu devo dizer a vocês para vocês verem as entrevistas do Planeta Podcast no YouTube e se inscreverem... É isso? Se inscreverem lá? Não, estou falando, estou falando. se inscreverem lá. O meu filho, você pode soltar, professor? Vai soltar porra nenhuma.